Olá meninos e meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de favoritos Há muito tempo eu não gravo um vídeo de favoritos pra vocês Então hoje eu vim mostrar os produtinhos que eu tô mais usando, tá? E alguns outros produtinhos eu vou indicar algumas pessoas Que eu ando assistindo bastante Então vamos começar Eu vou mostrar bastante coisa diferente, tá? O que eu não mostrar é porque não mudou, tá? Então, vocês estão no meu vídeo anterior de favoritos Aí vocês vão ver o que eu não mostrei é porque eu ainda continuo usando Então não precisa mostrar Bom, eu vou começar pelas unhas Eu separei aqui três esmaltes que eu mais usei esses meses Que foi esse aqui, ó Que é da Dottie, que é o que eu estou usando É da coleção I Love New York M-Square, não sei como fala Esse rosa é lindo, gente Então eu tô super apaixonada por ele, é a segunda vez que eu passo já Esse aqui é da Anna Hickman, que é o Vibe Ele é super lindo, ele é um verde E eu usei bastante Muita gente me perguntou qual era Então é esse aqui, gente, ele é lindo E esse aqui, que é da Sabina Sato Que é o Dance Dance Ele é cintilante, ele fica maravilhoso Eu gosto muito dele porque ele fica realmente Essa cor aqui, ele é lindo Bom, agora vamos para os cabelos Eu tô adorando essa linha da Capricho Que é a Capricho Cores E ele tem o shampoo e o condicionador Eles são antifreeze e eu adorei demais, gente Tanto o cheiro, a cor dele, a embalagem E no meu cabelo ele deu super certo, tá? Super bem, então eu tô adorando Coloquei ele no meu favorito porque realmente Eu tô adorando mesmo Falando em Capricho Boticário Eu vou deixar os links aqui das dicas que eu tô dando lá na fanpage E eu peço pra vocês curtirem, comentarem Isso me ajuda muito a compartilhar também, tá? Outro produto que eu tô adorando Para o cabelo é da Marquienza Que é esse óleo concentrado de macadâmia Ele é um tratamento Intensivo capilar Então eu sempre uso ele Depois que eu seco o cabelo, sabe? Ou quando, sei lá Quando eu quero que meu cabelo fique mais soltinho Eu aplico ele, esse verdinho aqui Super fofo E ele vem bastante, gente Ele vem em 60ml Quem vê acha que é pouco Mas vem muito porque eu uso só uma gotinha Porque senão fica oleoso E outro produto, né? O último Que eu mostrei pra vocês já nas minhas comprinhas Esse creme de tratamento Anetum Ele é um creme de silicone com tutano e caratina E eu uso ele pra desembarassar o cabelo Ele é bem cheirosinho Já já ele acaba Porque eu tô usando ele bastante E eu gosto muito, muito, muito dele Então ficou nos meus favoritos Perfume O meu favorito tá sendo esse aqui Da Capricho Street Que é da linha Street Glam Super fofo a embalagem, gente Ele tem um cheirinho de morango E eu adoro, adoro muito Então eu coloquei ele nos meus favoritos Porque eu uso muito ele Olha, já já ele acaba Falta um pouquinho, mas já já acaba Agora vamos pra nossa querida pele Eu tô usando a linha inteira Do Soft Face Da Capricho também Essa linha, gente Deu super certo na minha pele Eu gostei muito dela Tanto do sabonete Sabonete, pra falar a verdade Foi o que eu mais gostei Ele limpa tudo Tira o rímel E não agride os olhos Então eu gostei muito Tem resenha já no blog, tá? Eu vou deixar aqui embaixo E lá na Capricho também E pra finalizar O Demaclante Deep Clean Da Neutrodina Eu coloquei ele nos meus favoritos Porque eu adorei muito ele Foi um dos melhores Demaclantes que eu já usei Continuando a pele Eu tô usando bastante a base Da Make Up For Ever em HD Apesar da cor dela ser um pouquinho Mais escura que a minha pele Eu sempre aplico ela Espalho bem E depois eu aplico um pó E fica certinho a cor, tá? Eu gosto muito dela Por ser em HD Então sempre quando eu vou gravar vídeos Quando eu vou sair e tirar foto Eu gosto de aplicar ela Porque a pele fica perfeita Outro produtinho em HD Também da Make Up For Ever É o Primer Eu gosto muito dele Eu sempre uso ele Principalmente pra quando eu vou gravar vídeo E tirar foto também E eu acho ele super hidratante Super hidrata a pele, sabe? Tem um cheirinho, uma delícia É pó compacto Eu tô usando bastante Da Avon Color Trend Por incrível que pareça Ainda não terminou Já já ele acaba Tá, gente? Já já acaba e eu compro outro Blanche, esse aqui da MAC Eu separei, tá? Ui Esse aqui Ele é lindo demais, gente Ele é um mineral E ele tem uma cor super bonita Eu passei ele hoje Tá lindo Adoro Corretivo Eu tô usando muito a paletinha De 15 bases corretivas Olha aqui, gente Já acabou essas quatro cores Que são as minhas cores E agora eu tô misturando Esse com esse Tá? Pra ver se eu consigo achar Logo, logo vai terminar a paleta inteira Eu terei que comprar outro Porque eu não vivo mais sem essa paleta Ela é muito, muito boa, gente E paleta de blush É... Eu escolhi essa aqui Da Dev Shop Eu usei muito esse blush já E agora ultimamente Eu tô usando esse com esse Ele fica lindo Eu não sei porquê Mas eu tô gostando de blushes assim Mais puxado pro vermelho Laranja, sabe? E... Eu tô usando bastante essa paletinha Falando em paletas Eu separei a Naked 2 Eu tô usando muito Principalmente essa E essa cor aqui pra iluminar Esse marronzinho pra esfumar E eu gosto muito de usar o dourado também Aí eu uso o dourado com esse marronzinho aqui E fica linda a maquiagem Faço um delineado Outra paleta também que eu tô adorando Essa aqui da Capricho Street Glam Que ela é essas quatro cores Super utilizáveis Então tem cada cor linda aqui Super pigmentado Gostei muito dessa paleta Gente, recomendo bastante também E pra finalizar a paleta Tô usando essa da Clean & Color Que é da loja da Rê E ela é linda, gente Eu nunca vi uma paleta Tão assim É super pigmentada as cores E... São cores lindas Cintilantes Tem todas as cores Que vocês imaginarem aqui E é assim Cheirosa As sombras Eu adorei E a embalagem é um luxo Então... Amei Bom, delineador Eu separei esse aqui Da Jordana Que ele é em caneta Esse aqui, ó Tô usando muito ele Provavelmente logo ele acaba Então aí eu vou partir Pro Danix e o Davon Que são iguais Lápis Eu tô usando esse da Capricho Cores Também gosto bastante dele Máscara de cílios Da Maybelline De Colossal Essa aqui da Benefit Batonzitos Eu separei quatro cores Essas duas aqui São da linha Escortigulando da Capricho Esse aqui é o que eu estou Nos lábios Que eu sei que vocês vão perguntar Ai meu filho Para de buzinar Esse aqui é o Very Pink Glam Ele é lindo demais, gente Vou fazer um review Pra vocês lá no blog Falando em blog Entrem lá Que tá bastante Tem bastante conteúdo Lá pra vocês Não vai parar Não vai parar, gente Não sei A hora que eu vou gravar à noite Eu acho que tá em paz Mas não O cara aí fica Tão essas buzinotas Ai que raiva Outra cor que eu separei É essa aqui, ó Que é o Street Rosé Ele é lindo, gente Ele é um rosa meio apagadinho Mais puxado pro snob da MAC Sabe? Esse aqui também Que ele é bem parecido Com o snob da MAC Que é da Vult Ele é lindo esse rosa Eu não tenho a cor dele Não, mentira Eu tenho a cor 29 E pra finalizar É o da MAC O plisme Ai gente, que dó Ele tá terminando Quem quiser me dar outro Fique à vontade Mentira, tô brincando, tá gente? Efeito mate E ele é lindo demais Efeito não Acabamento Outra coisa que foi favorito Pra mim Foi essa caneca, gente Que eu ganhei da Dani Jerônimo Linda Um beijo pra você, meu amor E ela é toda Assim, tem Toda estilosa, sabe? Fashion Tem sapato Tem vestido E aí eu resolvi colocar Os meus lápis aqui Colocar em cima da minha penteadeira Meu livro favorito do mês Foi esse aqui Que é Do Seu Lado Ele tem 315 páginas E eu li ele Tipo em 3 dias Porque eu assim Apaixonei pela história Conto uma história De uma arquiteta Ai gente, eu não vou contar Mas eu vou falar pra vocês Que tem a ver com arquitetura Não assim, falando sobre arquitetura E tudo Mas a personagem é arquiteta E o melhor amigo dela é arquiteto E é uma história super bonita Gente, eu adorei É um romance, tá? Muito lindo Então eu fiquei assim Ah, enquanto eu não soubesse Afinal, eu não sossegava E vale a pena esse livro Eu amei, eu amei Quem gosta de romance Quem gosta dessas coisas assim Vai adorar esse livro Pode ter certeza E eu amei, gente O grande amor de sua vida Pode estar mais perto Do que você imagina Do seu lado Pois é, gente Realmente Pode estar do seu lado Bom, agora eu vou falar pra vocês Os favoritos De canais assim Que eu assisto Tá? Então eu vou indicar Algumas pessoas Pra vocês conhecerem os canais Ok? Então vamos lá Eu fiz uma listinha aqui Com os canais Que eu preciso falar pra vocês Tá? Então eu vou começar Com os de maquiagem O primeiro É da Renata Monteiro Conheci o canal dela E gente Eu fiquei apaixonada Ela faz maquiagens Incríveis E perfeitas E eu não sei como Ela consegue fazer Tanta coisa linda Ela trabalha muito Com a maquiagem artística Gente Então assim Você olha assim E fala Nossa senhora Que perfeito Como que ela faz isso E eu acho que ela Assim Ela merece muito Que vocês conheçam O canal dela Ela é uma pessoa Super fofa Eu nunca falei com ela Mas eu Eu sinto assim Que ela é uma pessoa Muito fofa Muito querida E ela merece Ter muito sucesso Gente O canal dela Merece ter muito sucesso Então entrem lá Conheçam Tá bom? Bom O próximo É da uma amiga minha Linda Que o canal é SOSDeb Eu acho que Muitas de vocês conhecem Eu adoro ver os vídeos dela Então entrem lá Pra vocês Um beijo Amiga linda Conheçam Que vale muito a pena Ela sempre dá dicas De makes Looks Ela mostra a coleção De maquiagem Perfeita dela Gente Muito lindo O próximo É da Debshop Que é a minha parceira linda A Débora Varela Ela fez um canal Gente E assim Os vídeos dela Estão incríveis Uma super produção Assim Com aquele cenário Lindo dela O closet Lindo gente Então assim Ela tem muito conhecimento Com a maquiagem Ela vende maquiagem Né? O Debshop E assim Ela é uma pessoa maravilhosa Eu não vejo a hora De conhecer ela Uma querida amiga minha E eu adoro Os vídeos dela Gente Ela dá muitas dicas úteis De maquiagem Ela ensina desde o básico Sabe? Então é muito legal Pra quem tá começando Principalmente Pra quem tá começando Conhecer Todo o passo a passo Na maquiagem Ela faz umas maquiagens Lindas também Então entrem lá Tá bom? Eu vou deixar todos os canais Aqui embaixo No box de informação E lá no blog também Pra vocês conhecerem O último canal Que é o meu favorito Desses meses É o da Futeis e Úteis É da Jenny Eu já falei Do canal dela E assim Eu vou falar de novo Porque são vídeos Incríveis São vídeos Super produzidos E ela mora lá Nos estates Gente Então ela tem Ela mostra muitas novidades Muitas comprinhas Super lindas E a Jenny é muito linda Eu não vejo a hora De conhecer ela Eu vou conhecer ela Em janeiro Se tudo der certo Então eu tô muito ansiosa Um beijo Meu amor Todo sucesso do mundo Pra você Você merece Tá bom? Lindona Então entre lá gente Sério Eu vou deixar aqui O canal dela Vocês vão apaixonar Eu juro pra vocês Isso é verdade Ela é muito fofa Muito linda E agora eu vou falar Alguns canais Que não são relacionados A maquiagem São canais relacionados A comédia Essas coisas O primeiro Foi um que eu conheci Que chama Ironizou É o de uma menina E ela é mais ou menos Acho que ela tem Nossa idade Assim mais ou menos E é super engraçado Gente Ela é super criativa Eu adorei os vídeos dela E assim Eu achei por acaso Então eu tô indicando Porque eu acho que vale a pena Vocês verem os vídeos dela Tá super legal Segunda é do Chico 45 Ele é super engraçado também Gente E os vídeos dele É muito, muito legal Acho que muitas meninas conhecem Vale a pena vocês conferirem Tá Eu adoro Adoro muito os vídeos dele Eu não perco um vídeo Sempre quando ele posta Eu assisto Muito bom Outro também Que é o Scriptease TV Ou TV Alguma coisa assim né Super legal também É de comédia Então Vale a pena vocês conferirem também Gente Esses canais que eu tô falando pra vocês É que eu assisto assim Todos os vídeos Sabe É muito, muito engraçado Eu gosto muito E Eu vou deixar também o canal aqui embaixo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Eu vou lá no blog Pra vocês verem os links dos canais Tá bom Pra vocês conhecerem Espero que vocês tenham gostado Positivem Comentem Se inscrevam no canal Ativem sua apodita Pra agitar na divulgação E Entre lá na fanpage Do Boticário Capricho Pra vocês verem os meus posts Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Deixou embora Antes que esse alarme Me rite profundamente Gente Já me retou Já, mas tudo bem Tchau